Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês, estejam todos bem. Hoje queria partilhar aqui com vocês uma encomenda que fiz na Cafai. A Cafai é uma loja que é especialista em bebidas compatíveis com a Nespresso com a Doce Gusto e ainda tem mais duas marcas, penso eu também, de outras máquinas de cápsulas de café, de chocolate, chás. Portanto, têm muitas bebidas realmente. Eu penso que a loja é a Alemanha, pelo menos dá-me ideia que a encomenda vem da Alemanha, vem através da DHL e leva cerca de 8 dias úteis, vamos dizer assim, 7, 8 dias úteis a chegar. Vem tudo muito direitinho, até tenho aqui ainda a caixa em que vem, vem assim nesta caixinha. Portanto, vêm aqui as cápsulasinhas todas muito bem acondicionadas. É a segunda encomenda, é a segunda encomenda já que faço na Cafai. Fiquei muito satisfeita com a primeira compra, mostrei-vos aqui, portanto tem vídeo no canal. E agora fiz outra, há cerca de uma semana, portanto fiz outra, aqui para mandar vir mais umas cápsulas de chocolate. Eu mandei vir principalmente, principalmente, não, unicamente cápsulas compatíveis com a doce gusto. Portanto, e também escolhi mais à base de chocolate, cápsulas mais à base de chocolate, que é o que eu gosto agora de beber de manhã. Mas fica bem também para o lanche, obviamente. Mas eu já tenho ao pequeno almoço, tenho então bebido um chocolate quente e tenho, adoro aqui estas variações de chocolates. Vou já começar então, dizer-vos os preços que escolhi e dizer-vos os preços também. Então, a primeira e foi uma reposição, porque já tinha mandado vir da outra vez, foi o Twix. O Twix, eu adorei as cápsulas de chocolate quente de Twix. Sabe mesmo ao chocolatinho de Twix, tanto aquele caramelo, aquela bolacha de chocolate, sabem? Se tem esse gosto mesmo. Esta caixinha de Twix custou 4,59€ e traz 8 pastilhas. E tem aqui a indicação sempre, em todas as caixas, a indicação da quantidade, portanto, de água que compõe a bebida, portanto, nas máquinas que fazem automaticamente a dosagem. Portanto, é de 6 barrinhas, por exemplo, neste caso, e nas que não fazem automaticamente é encher, portanto, da água a máquina com cerca de 150 ml, portanto. Mas vem sempre a indicação, em cada caixa, vem sempre a indicação da água com que a bebida é feita. Portanto, Twix, aqui a primeira reposição. Outra reposição também, eu mandei vir, acho que 3, 2, não, 3 reposições, sim. A segunda, que também foi para repor, foi o Bounty, as cápsulas de Bounty. São também 8 cápsulas, é uma bebida também de 150, mais ou menos, mililitros. Esta da, 180, por acaso, esta é mais, esta é 180 mililitros. Mas, como digo, estão sempre, está sempre a indicação, portanto, das caixinhas. Portanto, dá uma chaveninha aqui, uma, muito, muito cheia de chocolate a saber a coco. É delicioso, é cremoso, é muito bom este chocolate quente. Aconselho-vos, é um dos meus favoritos de sempre. Portanto, o Bounty, que é, então, o mesmo sabor do chocolate Bounty. Portanto, aquele coco, não é, com chocolate, que fica maravilhoso. E custou também, esta caixinha, 4,59 euros. Depois, repus também outro que foi dos meus favoritos, que foi o Milky Way. O Milky Way, eu adorei, eu adoro este chocolate. Eu tenho pena não a ver, até no supermercado, Milky Way, este chocolatinho de Milky Way. Mas, muitas vezes, eu compro, por exemplo, nas Glute e outras lojas, que eu acho que também, de vez em quando, têm este chocolate, o Milky Way. Então, estas são as cápsulas, iguais, então, ao mesmo sabor do chocolatinho Milky Way. Esta bebida, esta, aconselho, é um 150 mililitros, portanto, para uma canequinha aqui de chocolatinho. É cremoso, é delicioso, é docinho, é mesmo muito bom. Portanto, estas três foram reposição e cada uma delas foram 4,59 euros, ok? Depois, mandei vir, desta vez, vou experimentar também. Eu ainda não abri nada disto, como podem ver. Aliás, ela chegou ontem, portanto, estou-vos a fazer mesmo em cima do acontecimento. Estou-vos a mostrar a compra. Para experimentar, também mandei vir as pastilhas, portanto, de Snickers, com o mesmo sabor do chocolatinho Snickers. É um chocolatinho também que eu gosto, tem aquele amendoim, aqueles bocados de amendoim, não é verdade? Portanto, eu penso que a bebida também deve ter aquele toque chocolate com fruto seco, assim, com avelanja, neste caso, amendoim, portanto. Também custou 4,59 euros, estas pastilhas, e são todas 8, ok? Aliás, diz aqui assim, portanto, 8 pastilhas também. Ok, mandei vir, desta vez, um Galaxy de caramelo. Eu tinha mandado vir, da outra vez, caramelo salgado. E agora optei por caramelo, simplesmente caramelo. Portanto, é chocolate com caramelo. Também 8 cápsulas, 4,50 euros. E esta, deixa-me só confirmar, que eu tenho aqui a faturinha, o Galaxy de chocolate quente, 4,39 euros. 4,39 euros. 8 cápsulas, faz assim também uma bebida aqui fantástica, de 180 mililitros. Portanto, algumas são um bocadinho maiores, não é, do que outras. E eu adorei o de caramelo salgado. Adorei também, mas como não tinha experimentado ainda a de caramelo, pus agora a de caramelo, para variar, não é? Para ver se também, se gostava também. E destas caixinhas, a última que pedi foi o Galaxy, que era, eu da outra vez não o tinha visto, eu penso que é novidade, vamos dizer assim, o Galaxy Gingerbread. Portanto, com sabor a bolachinha de gengibre. 8 cápsulas, 4,59 euros. 4,59 euros dá uma bebida também de 180, é, se não estou a erro, é, 180 mililitros. Portanto, eu estou curiosíssima, esta é das minhas, assim, daquelas, das bebidas a que eu tenho mais curiosidade. É esta, é de, eu posso vos mostrar, não estou a mostrar as cápsulas, mas até posso vir aqui para, para vos mostrar, aqui a cápsula, porque elas são, são assim, dizem Galaxy, por exemplo, estas, não é verdade? Dizem Galaxy Gingerbread, são assim, têm as barrinhas que compõem, portanto, para a máquina ler, ou, no caso, não ser, não ser, não ser, não ser, de máquina, para saberem a quantidade de água que devem pôr no, 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 na caixinha, portanto, de onde se põe a água na máquina, ok? Portanto, são assim, eu, estas, estou com muita curiosidade, eu acho que esta vai ser, mesmo, das primeiras que vou experimentar, ficar, já para o pequeno almoço da manhã. Depois, eles têm, também, uma marca, têm, também, uma marca, também, compatível com a Doce Gusto, que, também, tem cápsulas, como, sempre, compatíveis com a Nespresso, esta marca que, que, vos vou mostrar, que é a Doce Vita, é outra marca que eles, também, têm, e, são, embalagens, de, 16 cápsulas, têm, 16 cápsulas, e, eu, pedi, o caramelo, pedi, as cápsulas de caramelo, estas, custaram, 3,99 euros, 16 cápsulas, portanto, estão a ver, em comparação, por exemplo, com estas, nesta embalagem, assim, têm, só, 8 cápsulas, não é verdade? E, custam, 4,59 euros, estas, têm, 16 cápsulas, e, custam, 3,99 euros, e, eu, tinha, mandado, vir, da outra vez, de caramelo, salgado, gostei, bastante, também, agora, pedi, fiz o mesmo, aqui, com, com o Galaxy, também, agora, pedi, só, caramelo, ok? Em vez de caramelo, salgado, portanto, é o caramelito, assim, 3,99 euros, e, tem, 16, pedi, também, da Doce Vita Gourmet, pedi, também, o chocolate, com, menta, portanto, também, 16 cápsulas, de chocolate, com, menta, 3,99 euros, portanto, 16 cápsulazinhas, eu, acho, que tem, um preço, fantástico, não é? Para, aqui, para experimentar, estas, bebidas, de chocolate, outra, também, que pedi, foi, o, vanil, portanto, é, baunilha, são, cápsulas, de baunilha, e, muitas vezes, o que eu faço, com, estas cápsulas, ou, só, de caramelo, por exemplo, estas, aqui, ou, de baunilha, o que eu faço, é, misturo, com, cápsulas, de chocolate, faço, uma bebida, personalizada, de, ponho, primeiro, a cápsula, de chocolate, portanto, deito, para, a caneca, e, depois, tiro, essa cápsula, ponho, uma, de baunilha, ou, uma, de caramelo, e, deito, portanto, na mesma, na mesma caneca, e, fica, misturado, ficam, assim, bebidas, fantásticas, de chocolate, com, baunilha, de chocolate, com, caramelo, caramelo, salgado, o que for, portanto, faço, muito isto, esta, de baunilha, custou, também, 3,99 euros, e, são, também, 16 cápsulas, claro, que, depois, em todas, elas, dizem, a quantidade, portanto, tal, como, nas caixinhas, que vos mostrei, nestas, assim, retangulares, nestas, também, há, indicação, sempre, da quantidade, da bebida, que, vocês, tiram, por exemplo, esta, é, aconselhável, a de baunilha, fazer, 120 mililitros, portanto, as, de caramelo, podemos ver, se, diz, aqui, também, as, de caramelo, mas, de caramelo, também, é, mais ou menos, isso, é, mais, porque, é, igual, a outra, que eu, tinha, eu, fazia, sempre, à volta, de 120, está, aqui, também, é, 120, portanto, está, sempre, a indicação, das, quantidades, não, têm, que ter, receio, disso, para, terem, a, bebida, ao, vosso, gosto, esta, de chocolate, com, menta, também, 120, portanto, tipo, de chave, nem, tudo, 120 mililitros, isto, para tirarmos, partido, não é, para, não, pormos, demasiado, aguada, ou, com, pouco, ou, muito, concentrada, ou, qualquer coisa, portanto, respeitar, sempre, mais ou menos, as, quantidades, claro, que, isso, nas, máquinas, que leiam, o, código,zinho, ela, faz, automaticamente, não é, verdade, portanto, nem, há, problema, depois, pedi, também, aqui, da Dolce Vita, pedi, também, o Pumpkin Spice Latte, portanto, uma, bebida, aqui, que, vou, experimentar, é, 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 muito, habitual, por exemplo, vê-se, muito, nos, nas, meninas, americanas, pedirem, muito, os Pumpkin Spice Latte, não é, vê-se, muitos, nós, cá, mais ou menos, acho que, ainda não está, muito, na moda, mas, muitas, vezes, no Starbucks, não é, eles, já, têm, também, mesmo, em loja, Starbucks, têm, já, esta, bebida, no supermercado, por acaso, não, aparece, esta, bebida, eu, não conheço, marca, nenhuma, nos, nossos supermercados, que, tenha, estas, bebidas, Pumpkin Spice, os Latte, portanto, não, 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 tenho, visto, mas, tenho, curiosidade, aqui, como, é, que, fica, esta, bebida, para, a, Dolce Gusto, portanto, mandei, vir, esta, esta, por acaso, aqui, esta, não, não sei, se, tem, indicação, não, tem, não, sei, se, tem, indicação, da, da, quantidade, mas, mesmo, que, não, esteja, é capaz de estar, aqui, alguns, mas, se, não, estiver, na, embalagem, têm, sempre, a, indicação, das, quantidades, na, no site, da, Cafai, ok, portanto, nunca, há problema, eu, lembro, que, da última vez, também, havia, uma, que, não, não, trazia, a, indicação, ou, eu, não, conseguia, descobrir, aqui, a, indicação, da, quantidade, acho, que, era, de, maçã, que, eu, mandei, vir, uma, de, maçã, que, também, já, terminei, tudo, pois, mas, que, não, trazia, eu, fui, vir, ao, site, e, está, lá, a, indicação, exatamente, era, de, 40 ml, portanto, a, bebida, portanto, sempre, está, muito, bem, explicado, tudo, no site, da, Cafai, quando, abrem, o, produto, portanto, e, esta, custou, também, 3 euros, são, 16 cápsulas, e, custou, também, 3 euros, e, 99, e, por fim, para, terminar, anos, a, última, que, mandei, vir, foi, esta, também, doce, vita, só, que, desta vez, em vez, de, doce, vita, gourmet, é, aqui, a, doce, vita, vita, kids, e, eu, mandei, vir, a, de, choco, choco, coco, choco, coco, portanto, esta, embalagem, aqui, assim, de, como, o nome, indica, coco, e, chocolate, não é, verdade, esta, diz, aqui, à frente, também, é, uma, chavoninha, de, 120 ml, se, assim, está, pelas, 3,99, e, deve, ter, um, sabor, maravilhoso, como, digo, eu, gosto, muito, de, chocolate, com, coco, por isso, é, que, mandei, vir, também, o, balte, outra vez, e, foi, das, minhas, favoritas, que, experimentei, portanto, tenho, aqui, já, duas, de, chocolate, com, coco, para, esta, que, já, conheço, e, esta, que, para, ir, conhecer, para, ver, se, também, gosto, e, pronto, foram, estas, as, comprinhas, fiz, na, Cafai, vão, ver, o, site, da, Cafai, eu, acho, que, é, uma, loja, fantástica, para, comprar, os, bebidas, quentes, frias, chá, café, os, chocolates, as, misturas, todas, eu, ainda, não, experimentei, os, chás, mas, tanto, esta, marca, doce, vita, como, assim, nestas, embalagenzinhas, retangulares, eles, também, têm, muitos, chás, muita, variedade, de chá, tem, de gengibre, de romã, camonila, o, tradicional, chá, verde, também, portanto, por, acaso, ainda, não, experimentei, porque, estou, muito, entusiasmada, aqui, com, os, chocolates, e, gosto, sempre, de mandar, vir, os, chocolates, mas, têm, como, digo, também, muitos, chás, e, muitos, cafés, também, mesmo, muitos, portanto, é, uma, questão, de, escolhermos, se não é verdade, vermos, espero, que tenha sido útil, vão ver, a café, tenho, a certeza, também, vão ficar, clientes, como, eu, eu, é a minha, segunda, encomenda, mas, espero, fazer, muitas, mais, e, vai, durar, ainda, aqui, para, alguns, tempos, eu, gastei, cerca, de, 50, euros, eu, acho, que, os, portes, são, grátis, a partir, de, 49, penso, eu, que, são, 49, euros, para, não, pagarem, portes, eu, da outra vez, acho, que, paguei, portes, deve ser, 3,99, mais ou menos, os, portes, desta, vez, não, paguei, portes, portanto, e, gastei, cerca, de, 50, euros, nestas, bebidas, todas, que, vão, durar, portanto, ainda, para, muitos, dias, e, muita coisa, aqui, para, experimentar, eu, depois, vou, vos, dizendo, ou, em, shorts, ou, no, 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 Instagram, ou, no, TikTok, eu, vou, vos, mostrando, todos os dias, qual, foi, a, minha, bebida, do, dia, ok? Espero, que, tenham, gostado, obrigado, por, terem, assistido, e, encontro-me, sempre, amanhã, beijinhos! Tchau, 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 tchau!